Pega, 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 Vai, senta aqui, vai, 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 senta aqui, vai, vai Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara com a lata da moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara com a lata da moda Vai, senta na piroca torta Trava a terex e joga Senta na piroca torta Trava a terex e joga Senta na piroca torta Trava a terex e joga Senta na piroca torta Trava a terex e joga Senta na piroca, toca, trava o Terex e choca DJ Mandrake, 100% original Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vem as novinha, vai, senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai Senta, 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 senta e rebola Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Trava a terex e joga Terex e joga